Qual é o valor do plano de saúde que o aposentado deve pagar ao deixar a empresa em que trabalhava? Como é que será que ficou isso depois da decisão do STJ? Eu vou explicar tudo isso pra vocês agora, me acompanhem. O STJ julgou o processo do tema 1034, como nós chamamos, basicamente decidindo o seguinte. Gente, existe a obrigação das empresas de manter o plano de saúde para os aposentados nas mesmas condições que ela mantém para os ativos e aqui está a grande jogada. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, pra gente relembrar, quem tem direito de continuar no plano de saúde é aquele aposentado que contribuiu, por exemplo, por mais de 10 anos e então ele tem direito de continuar pra sempre no plano de saúde. A gente tem que relembrar que contribuição não é aquele valor de coparticipação que você paga quando você faz um exame ou uma consulta, tampouco a contribuição é considerada quando você só paga valor para que os dependentes possuam um plano de saúde. Então, é preciso que você tenha contribuído diretamente com o pagamento da mensalidade por mais de 10 anos para que você tenha pra sempre. E se for menos de 10 anos, sempre será na proporção de 1 para 1. Então, a regra é, se eu contribuir com o pagamento da mensalidade por 5 anos e estava aposentado, eu me aposentei, eu tenho o direito de continuar nesse plano de saúde por 5 anos, se eu contribuir por 5, por 6, se contribuir por 6 e assim por diante. Mas, o grande ponto é que muitas vezes ao deixar a empresa, esse aposentado é surpreendido com uma notícia. Olha, o seu valor de plano de saúde agora vai dobrar, vai triplicar, vai quadruplicar. Porque muitas vezes o que as empresas fazem? Elas cobram do aposentado um valor que a gente vai chamar por faixa etária e dos empregados da ativa, ela vai cobrar um valor que é fixo, é um valor que não leve em consideração a idade que esse beneficiário possui. E aqui vem o ponto da ilegalidade. Isso o STJ entendeu que é absolutamente ilegal. Ao diferenciar empregados ativos e inativos, o tema 1034 do STJ entendeu pela ilegalidade dessa modificação no contrato quando ela é exclusiva para o grupo dos aposentados ou para o grupo dos demitidos, por exemplo. Portanto, não é que o aposentado tenha direito adquirido de manter o plano de saúde tal como era quando ele estava na ativa. Não é isso propriamente que disse o STJ. Vejam a diferença. O STJ está dizendo que se a empresa contratante do plano de saúde mudou a regra para os empregados ativos, então ela pode também mudar a regra para os empregados que nós chamamos então de inativos, para aqueles que já deixaram a empresa, para aqueles que estão aposentados. É importante que haja paridade entre esses grupos. Então, a coisa mais importante que a gente tem que entender é, bom, como é que estão os empregados da empresa hoje? Eles pagam a um valor fixo ou eles pagam por faixa etária? Essa diferença está acontecendo, no seu caso, entre ativos e inativos? Se essa diferença estiver acontecendo, essa diferença pode ser tomada como ilegal pela justiça. E aí o que fazer? Bom, infelizmente, muitas dessas vezes, esses consumidores, esses aposentados, terão que se socorrer de uma ação na justiça com um advogado especialista em ação contra o plano de saúde que consiga fazer uma boa interpretação dessa regra, que consiga explicar para um juiz. E esses processos, invariavelmente, dependerão de boas provas de que essa diferença está acontecendo. Porque, claro, do outro lado, as empresas têm se armado muito e jogado aí com bons trocadilhos, por exemplo, que é muito importante a gente tomar cuidado dentro de uma ação judicial. Mas o ponto aqui central é, existe a paridade entre os ativos e os inativos. Se, em seu caso, isso não está sendo respeitado, isso, então, fere diretamente a lei que exige que seja nas mesmas condições e você, então, pode, se o caso, buscar um advogado especialista em ação contra o plano de saúde para lutar pelo seu direito na justiça. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Desejo que tudo fique bem, todo sucesso. E se ficou qualquer dúvida, deixa aqui seu comentário. Para mim é sempre um grande prazer poder interagir com todos vocês. Que tudo fique bem, boa sorte e até logo.